Eu preciso te dar um aviso, mesmo assim, mesmo pegando ações, se blindando com antiações, fazendo esse mecanismo funcionar, mesmo assim você vai cometer alguns erros na sua jornada. Você vai investir, por exemplo, em algumas ações, ações que eram boas, de empresas rentáveis, redondinhas, pouco endividadas, ações baratas, tudo certinho. Mas a empresa pode mudar, algo pode acontecer, tenha certeza, você vai errar. Nenhum ser humano vai acertar todas as ações que ele foi lá e investiu. Eu já tive perda em várias ações pontualmente. Várias, várias. Por quê? A situação muda. A empresa era boa, passa a ser ruim. Dava lucro, agora passa a dar prejuízo. Está tudo bem. O fato é que investindo, digamos que eu estou lá cortando uma carne. O fato é que investindo, eu vou derrubar a faca. Estou lá cortando, eu vou derrubar a faca. Agora, a pergunta não é como eu faço para não derrubar a faca. Eu vou derrubar a faca. Eu não vou conseguir acertar todos os investimentos pontualmente que eu fizer. A pergunta certa é, ok, eu vou derrubar a faca. Como eu faço para eu não me cortar com essa faca que vai cair em direção ao meu pé? E a resposta para isso é diversificando os meus investimentos. Mas não é qualquer diversificação. Ah, investe em locais diferentes, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Não é isso. É uma diversificação 360 graus. O que é uma diversificação 360? Uma diversificação 360 é tipo uma cebola. Tem várias camadas. No nosso caso aqui, a diversificação tem três camadas. Três camadas. Igual uma cebola. Uma cebola você tira uma camada, depois tem outra, depois tem outra. E o núcleo da cebola está protegido. Não sei se você já foi descascando. O núcleo ali é mais encorpado, ele é forte, ele é protegido, ele é sólido. É isso aí. É igual uma cebola, certo? E como que funciona? Como que funciona essas três camadas de diversificação? Primeira camada. Tipos de investimentos diferentes. Poxa, o futuro é imprevisível. Eu não consigo prever o futuro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso investir em tipos de investimentos diferentes, porque todos os investimentos que existem no Brasil, no mundo, passam por momentos de alta e momentos de queda. Momentos de alta e momentos de queda. Como que eu faço para lucrar em qualquer cenário? Tanto nas altas quanto nas quedas. Quando eu não invisto em uma coisa só. Quando eu diversifico os meus investimentos, certo? Investo em investimentos que se valorizam num certo período e outros investimentos que se valorizam quando esse cai. E esse aqui sobe quando esse cai. Então, eu combino investimentos que têm comportamentos opostos. Então, eu preciso diversificar nesse nível. Segundo nível de diversificação. Vamos pegar o universo das ações, que é o universo mais familiar da maioria das pessoas. E talvez seja o mais familiar para você. Nas ações, o que são ações? Ações são partes de empresas. Basicamente é isso. Se eu estou comprando uma ação, estou me tornando mais um dono, mais um sócio de uma empresa. Ok. Uma empresa, ela atua num determinado segmento, num determinado setor de atuação. Por exemplo, estou falando nas lojas Renner. Qual é o setor? Varejo. Estou falando na Petrobras. Setor? Petróleo. Estou falando na Vale. A Vale é uma empresa do setor de mineração. Estou falando, por exemplo, na Suzano. A Suzano é o setor de celulose. Estou falando, por exemplo, das lojas Marisa. Varejo. Já comentei no varejo. Estou falando, por exemplo, na Equatorial. É uma empresa do setor de energia. Estou falando, por exemplo, na Copasa. Estou falando de uma empresa do setor de saneamento. Estou falando várias aqui para você entender que essas empresas atuam em setores diferentes da economia. E eu preciso diversificar. Eu preciso investir em vários setores. O que acontece com o setor se muda a legislação sobre aquele setor? Vou te dar um exemplo. Talvez você saiba, talvez não. Mas os bancos, eles são o segmento da economia que pagam mais imposto. 45% é o quanto um banco precisa pagar de imposto de renda. As outras empresas, os outros setores, vai até 30 e poucos por cento. Isso vai depender do faturamento, enfim. Mas não chega a 40% do imposto de renda. Então, imagina só. Você está investindo lá em ações de bancos. E aí, era tudo 35% era o limite. 34% era o limite do imposto de renda. Todo mundo tinha que pagar isso. Aí, do nada, muda a lei. Os bancos, a partir de agora, têm que pagar 45% do imposto de renda sobre o lucro que eles tiveram durante o ano. O que vai acontecer com as ações de todos os bancos? Todas as ações vão cair junto. Por quê? Porque essa mudança na lei afetou o setor inteiro. Todas aquelas empresas vão passar a lucrar menos. Se as empresas passam a lucrar menos, elas valem menos. Por quê? Antes elas cresciam em uma certa velocidade. Tinha uma certa lucratividade. Agora, é menor. Vou te dar um outro exemplo. Uma empresa do setor de maquininhas de cartão de crédito. Maquininhas de cartão. As empresas do setor de maquininhas de cartão, quando surge uma outra tecnologia, todas as empresas são afetadas. Isso aconteceu aqui no Brasil. Surgiu uma outra tecnologia, um outro nível de tecnologia, e a Cielo, por exemplo, foi uma empresa super afetada na nossa bolsa. Outro exemplo. Digamos que uma empresa do setor de saneamento, que eu comentei agora há pouco. Poxa, ia ter um reajuste tarifário, e aí esse reajuste tarifário, reajuste de tarifa, ia aumentar a tarifa, a empresa ia começar a lucrar mais, ia corrigir com a inflação, ia aumentar e ela ia começar a receber mais dinheiro. Esse reajuste tarifário foi anulado, ou foi modificado de forma que faça a empresa lucrar menos. Todas as empresas do mesmo setor caem. Entende? Se tem alguma mudança de comportamento das pessoas. Ah, antigamente as pessoas consumiam muito em lojas físicas. Hoje as pessoas consomem mais comprando online. Todas as empresas que não têm negócio online, elas são afetadas por uma mudança de comportamento. Então pode ser uma mudança de comportamento, ou uma mudança na legislação, que vai afetar um setor inteiro. Então não adianta, tem muita gente que eu já encontrei fazendo uma coisa. Quais são as ações? De que segmento são aquelas ações que mais se rentabilizaram nos últimos 20, 30 anos? Aí elas olham assim, ah, é ações de bancos. E aí elas investem tudo em bancos. Se mudar uma lei, na hora cai 10, 15, 20%. Quem sabe até mais, vai depender do impacto que isso gerar nos bancos, no lucro dos bancos. Então não faz sentido você ficar olhando para a história se não tiver uma lógica por trás. Ah, olhei isso aqui e funcionou, deu certo, subiu. Poxa, tá bom, vai continuar subindo, é isso que me importa. Não é o que aconteceu. Se eu não consigo saber o que é que vai acontecer com o que aconteceu, a história não vale a ideia absolutamente nada. Absolutamente nada. Eu preciso achar uma razão, uma lógica, para eu confiar naquele dado e ter alguma informação sobre o futuro. Eu nunca vou conseguir ter, tá? Mas vamos lá. Eu preciso diversificar em tipos de investimentos diferentes, eu preciso diversificar em setores diferentes. Se eu vou investir em ações, não posso investir em um setor só. Tenho que investir em vários setores para não mudar uma lei e eu ser impactado. Segunda camada da cebola, tá? Terceira camada da cebola. Não adianta nada eu investir em setores diferentes e pegar uma ação só por setor. Por exemplo, se tem mais ações, mais empresas boas para investir dentro daquele mesmo setor. Por quê? Ah, Vinícius, por que você não pega a melhor ação de cada setor? Simples. Porque a melhor hoje pode não ser mais a melhor amanhã. Então, eu prefiro pegar as melhores de cada setor ao invés de a melhor. Quem sabe a melhor hoje, que eu vou lá e analiso e vejo, vai ser uma empresa que, poxa, cresceu bastante, tá redondinha, mas o negócio vai começar a desandar. A normal de uma empresa. Ela cresce bastante, tá bem, daqui a pouco ela tem um período conturbado. E aí, se eu selecionar mais de uma ação, eu tenho uma maior possibilidade de eu ter uma maior lucratividade no meu investimento. Porque eu não tô me expondo a um cenário só. Eu tô me expondo a dois, a três por setor. Então, eu preciso diversificar nessas três camadas. Tipos de investimentos, setores, e quando eu falo em setores, isso se encaixa pra ações e pra fundos imobiliários também. E também em ações diferentes, fundos imobiliários diferentes. Não só um por setor. Eu posso ter mais. Não tem um limite. Mas eu posso ter mais. Tem um limite mínimo, mas limite máximo não existe. Quando eu diversifico mais os meus investimentos, o que que acontece? Quando eu diversifico mais, eu aumento o meu potencial de rentabilidade e eu diminuo o meu risco.